A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. O meu olhar é nítido como um girassol, tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda e de vez em quando olhando para trás e o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto e eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo comigo que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascer a deveras, sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo, creio no mundo como num mal me quer, porque eu o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele, pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência e a única inocência é não pensar. Fernando Pessoa, amigo ouvinte, estamos iniciando o programa Café Literário desta semana. Eu sou Henrique Fernandes e estamos muito felizes com a sua presença, com a sua audiência, sem a qual o nosso programa não teria sentido. O programa trata de autores, de livros, de ideias que nos ajudam a pensar o mundo e a senti-lo de uma forma positiva, saudável, construtiva. Neste sentido, temos utilizado a vasta literatura espírita, como também a literatura espiritualista em sentido mais amplo e toda e qualquer literatura, incluindo a de natureza acadêmica, que fala de aspectos positivos, as potencialidades do ser humano, todo o conhecimento, todo o ensinamento que nos convida a mudar, a crescer, a amadurecer, a desenvolver em torno da vida um olhar mais otimista. É possível, sim, a esperança em tempos de crise, em tempos difíceis. É fundamental desenvolvermos mais confiança, mais otimismo, mais esperança e muita proatividade. E ao longo de algumas semanas, nós temos abordado alguns conceitos de uma obra muito importante que se chama Atenção Plena, como encontrar a paz em um mundo frenético. Mark Williams e Danny Penman, que desenvolveram uma obra excelente, uma obra que nos ajuda sobretudo a compreender o modo como a nossa mente funciona e o que podemos fazer para dar mais qualidade, mais consciência, mais tranquilidade, serenidade à nossa vida, não raras vezes marcada por tantos desafios, aflições, inquietações. E por isso, no programa de hoje, nós vamos destacar um aspecto que caracteriza o modo ser, porque ao longo dessas semanas, nós falamos das distinções entre os modos fazer e ser. Em linhas muito gerais, a mente pode entrar no modo fazer, que ele é conceitual e focado nos resultados, na ação prática. O modo ser está baseado no sentir, na aceitação, na compaixão. É claro que há outras características que desenvolvemos nos outros programas. Mas no programa de hoje, nós vamos, e também para finalizar essa perspectiva, a distinção entre esses dois modos naquilo que se refere à relação do homem com o tempo. Como cada um de nós, cria essa relação com as três perspectivas temporais, passado, presente e futuro. Isso vai impactar de forma direta o nosso estado emocional, a nossa relação com a vida e até mesmo a relação com as pessoas com as quais nós interagimos. Nós prestamos atenção ao que acontece na nossa vida, no momento em que acontece? Portanto, com outras palavras, nós vivemos com uma atenção plena ao presente? Ou a nossa mente viaja no tempo em busca das experiências do passado? Ou nos perdemos numa viagem para o amanhã, o futuro, antecipando acontecimentos trágicos, catastróficos, e então entramos em ansiedade, em desespero, em aflição? Por onde temos passeado com a nossa mente, amigo ouvinte? Por que nós começamos o programa com o poema do sempre surpreendente Fernando Pessoa? Especialmente quando quem se manifesta é Alberto Caeiro, um dos seus heterônimos. São vários. Eu, particularmente, que não sou certamente nenhum especialista na área da literatura, muito menos um conhecedor profundo da obra e do pensamento de Fernando Pessoa, mas sinto uma alegria muito grande quando leio os seus poemas e, a meu modo, interpreto algumas de suas passagens. Quando, nesse poema, ele fala da relação direta do ser humano com o mundo, com a natureza. É a capacidade de desenvolver um olhar tão nítido, como o nítido é um girassol. Ele fala que anda pelas estradas olhando para os lados, de vez em quando olha para trás. Mas o mais importante é que aquilo que ele vê, aquilo que ele percebe a cada momento, é aquilo que nunca antes ele tinha visto. Isso é para a gente pensar. Aquilo que eu estou vendo, seja a minha direita, a minha esquerda, ou mesmo olhando para trás, é aquilo que nunca antes eu tinha visto. Como eu estou vendo aquilo que nunca antes eu tinha visto? Se tantas vezes vemos sempre as mesmas coisas. Mas é preciso uma mudança de olhar. É o olhar da surpresa. É o olhar do principiante. É por isso que ele vai se referir à criança. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Amigo que nos ouve, eu sinto que essa frase é para ser destacada, colocada numa geladeira, num espelho. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. O que será que o poeta quer dizer quando ele, então, afirma que ele se sente? Ele não diz que ele pensa ou que ele acredita. Ele se sente nascido a cada momento. O que significa nascer a cada momento? E para quê? Para a eterna novidade do mundo. Eu quero crer, amigo ouvinte, que ele, no fundo, está falando da atenção plena. Porque para ter essa percepção sempre nova, sempre nascida a cada momento, é preciso um olhar diferenciado. E para fazer isto, é preciso despertar para a vida, como afirmam os nossos autores. E no início do capítulo 3, eles colocam em epígrafe uma referência, uma frase, atribuída a Marcel Proust, que diz, A real viagem de descoberta não consiste em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Eu penso que, no fundo, o nosso poeta está falando disso. É olhar as mesmas coisas, as mesmas paisagens, se for o caso, mas com novos olhos. Portanto, é a mudança de perspectiva, é a mudança do olhar. É olhar para as mesmas coisas, como se fosse olhar pela primeira vez. É por isso também que, logo em seguida, ele diz que ele não pensa no mundo. Ele vê esse mundo. Porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Porque pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele, estarmos de acordo. É claro que ele não está dizendo para que você não pense na vida, não pense no mundo. Ele nos convida a olhar para esse mundo com os olhos do sentimento, do coração. São lentes diferenciadas. E estarmos de acordo, quer dizer, aceitar. Aceitar para poder mudar. Eu só posso mudar aquilo que eu já aceitei. Por isso, ele também diz que não tem filosofia, ele tem sentidos. Alberto Caeiro está aqui nos fazendo um apelo a experienciarmos o mundo por inteiro. Com os nossos sentidos. Com o nosso sentimento. E, sobretudo, se sentir nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Mas, até porque estamos falando da atenção plena, para que isso possa ocorrer, nós vamos necessariamente ter que treinar essa atenção plena. Prestar atenção ao que acontece, no momento em que acontece, sem julgar, com aceitação e com muita compaixão. É investir, cada vez mais, no modo ser da mente. E, particularmente, no programa de hoje, como temos nos relacionado com essas perspectivas temporais. Quantas vezes, amigo ouvinte, através da nossa memória e da nossa capacidade de planejar o futuro, quantas vezes nós nos perdemos ou nos afundamos nessas lembranças negativas do passado, ou nos perturbamos, nos inquietamos com os cenários catastróficos que a nossa mente consegue antecipar. Por isso, os nossos autores afirmam que a nossa memória e a nossa capacidade de planejar o futuro são, de fato, cruciais para o bom andamento da vida diária. É fato isto. Mas, a nossa memória e a capacidade de planejar o futuro sofrem distorções por causa do nosso estado de espírito. Isso é um dado importante que nós vamos comentar. Quando você está, por exemplo, estressado, inquieto, nervoso, digamos assim, qual é a tendência? Se lembrar somente das coisas ruins, das coisas traumáticas e ter, de algum modo, dificuldade de se lembrar das coisas boas, daquelas coisas que nos deram muito prazer no passado. O nosso estado emocional, naquele momento, vai impactar, de modo muito claro, a maneira como a nossa mente funciona. E, por sua vez, esse estado mental também vai influenciar o estado emocional. Quando pensamos no futuro, por exemplo, se num dado momento eu estou infeliz e penso no amanhã, será quase impossível olhar para a frente com otimismo. Quando esses sentimentos percorrem a nossa mente consciente, você começa a perceber que são apenas memórias do passado ou são apenas planos para o futuro. É muito fácil nos perdermos na viagem no tempo mental. Palavras dos nossos autores aqui. Vamos entender isso, amigo ouvinte? Você está no programa Café Literário, da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Henrique Fernandes e nós estamos falando sobre o livro Atenção Plena. Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, de Mark Williams e Danny Penman. Naquilo que se refere à nossa relação com o tempo. A pergunta que precisa ser colocada é qual? Quanto tempo da minha vida eu permaneço no passado? E qual é a vantagem disso? Quanto tempo da minha vida eu permaneço com a mente ancorada no amanhã? E qual é a vantagem disso? E quanto tempo eu permaneço presente ao que acontece? A resposta, amigo ouvinte, não necessita de nenhuma pesquisa acadêmica, apesar de termos muitas nesse sentido. São pesquisas bem fundamentadas na área da psicologia clínica, dialogando perfeitamente com as neurociências. Mas você sabe, pela sua experiência e eu sei pela minha, quais são as consequências sobre o nosso estado emocional de permanecermos fixados no passado. Da mesma forma, conhecemos as consequências do fato da nossa mente viajar em direção ao futuro com muita frequência. Normalmente, quando pensamos no passado, resgatamos as coisas ruins. Eu quero dizer as coisas tristes. Vamos dar um exemplo disso? Quais são as emoções que nos prendem ao passado? São várias. Uma delas é a culpa. A culpa tem um tom de pretérito, sempre. Ninguém se culpa por uma coisa que ainda vai acontecer. Então, quando nós guardamos o sentimento de culpa, o arrependimento, o remorso, a nossa mente volta para o passado. E nós, normalmente, dizemos assim, eu me arrependo muito do que eu fiz. O que eu fiz não deveria ter feito. E o que eu deixei de fazer, eu deveria ter feito. E não paramos aí, porque a mente não é a nossa melhor amiga, dizem esses estudos. A mente começa a julgar. Mas você deveria ter feito. Afinal de contas, você tem muito conhecimento. Ou então, mas você realmente é muito incompetente. Como é que você não foi capaz de dar conta disso no passado? Como que não? Todo mundo consegue, menos você. Isso é uma frase típica que brota do interior da dinâmica da nossa mente. E nós acreditamos nesse pensamento. Ficamos presos ao passado. E vem um sentimento de culpa terrível, que pode dar a ilusão de que eu estou pagando essa dívida, moralmente falando. Mas é só uma ilusão. Porque a culpa não resolve nenhum nó, nenhum problema. A culpa só nos dá a ilusão. Quando dá, de que alguma coisa está sendo paga neste sentido. Um outro sentimento que me prende ao passado é a mágoa. Aliás, a mágoa tem uma característica bem curiosa. Ela tem duas características, se é que nós podemos falar assim. Primeiro, ela é cinematográfica. Porque eu lembro dos detalhes dolorosos do passado, nos mínimos detalhes. Como se eu estivesse vendo numa tela diante dos meus olhos. Por isso, ela é cinematográfica. Eu lembro nos mínimos detalhes. Porque se não lembrar nos mínimos detalhes, não é mágoa. É outro sentimento. E além disso, a mágoa é atemporal. Quer dizer, ela não depende do tempo. Pode ter passado uma semana, porque mágoa precisa de um tempo. Um tempo razoável. Se não, é raiva. Então, o indivíduo vivencia aquela cena ou aquelas cenas dolorosas, traumáticas, de traição, de mentira, de calúnia, de injustiça. Ele lembra nos mínimos detalhes, já falamos. E lembra como se fosse ontem. Parece que o tempo não passa. Isso é mágoa. Então, ela é cinematográfica e atemporal. E traz uma dor, um sofrimento muito grande. E quais são os sentimentos que nos prendem ao amanhã? Já comentamos aqui de algum modo. O medo, a dúvida, mas sobretudo a ansiedade. Ansiedade é campeã nesse sentido. E nós entramos nessa viagem mental. Entramos numa espécie de nave e nos colocamos na terra do amanhã. Como se essa terra existisse de fato. E pudesse ser localizada no Google Maps. E ficamos lá. Eu já sei no que isso vai dar. A mente descreve também nos mínimos detalhes como vai ser. E é sempre tudo catastrófico. É sempre tudo muito difícil. Sobretudo um pai, uma mãe, quando pensa no futuro do filho. Aí vê a crise dos nossos dias. As dificuldades. Os obstáculos. Os cenários políticos, econômicos. Ela entra em desespero a pessoa. Porque já vê o filho desempregado. Passando necessidade. Então ele aumenta a sua carga de trabalho no hoje. Para deixar alguma reserva para o filho. E muitas vezes a gente conduz a nossa vida dessa forma. Projetando um cenário doloroso. E ao mesmo tempo. Criando todo um esquema de vida no aqui e agora. Estressante. Angustiante. De desespero. Para evitar a tragédia final. Nós temos essa crença. Isso é a mente funcionando, amigo ouvinte. Você não tem culpa disso. E nem eu. Nós fomos treinados pelo processo evolutivo das espécies. Para que a nossa mente se tornasse altamente especializada em detectar riscos, perigos e ameaças. Ainda vamos levar muito tempo para a mente se inclinar naturalmente para o otimismo, a confiança, a esperança e a fé. Então a atenção plena faz um convite. Olhar essa memória pretérita apenas como uma memória. E olhar os planos para o futuro apenas como planos. Não são realidades que estão sendo antecipadas. Tanto quanto o passado não existe mais. Com relação a culpa, eu gosto de citar uma frase do benfeitor espiritual Emmanuel. Que eu particularmente acolho com muita emoção. Ele diz na obra Companheiro, no capítulo 12. Pela abençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Que Deus permitiu que as quedas d'água existissem. Para que percebêssemos quanta força e renovação podemos extrair de nossas próprias quedas. É muito sério isso. Por isso a atenção plena, esses estudos mais recentes no campo da psicologia clínica. Tem nos convidado a isso. A olhar a nossa vida e a nossa condição com pouco mais de compaixão. Aceitar as dificuldades, os desafios, aceitar a nossa história. Mas desenvolver forças, talentos, competências para agirmos no mundo de uma forma construtiva, mas não reativa. E em relação às nossas quedas morais e quem nunca as teve, quem nunca as vivenciou. É preciso sim o auto-perdão. Não há nenhuma falta que não possa ser perdoada. E não há ninguém que não possa perdoar uma falta. Por isso, eu repito Emmanuel, que Deus permitiu que as quedas d'água existissem. Imagine uma queda d'água, uma cascata de uma linda cachoeira. Aqui Emmanuel usa uma linguagem figurada, poética. Deus permitiu a existência dessa queda d'água para que nós pudéssemos perceber com clareza aquela nitidez do Gerasol, do Fernando Pessoa, para que percebêssemos quanta força e renovação, porque é isso que a queda d'água promove. Quanto a força e renovação você pode, eu posso, extrair da sua queda, da minha própria queda. Não é para nos punirmos, nos castigarmos. A atenção plena, portanto, amigo ouvinte, faz esse convite. Olhar com delicadeza para a nossa vida, com compaixão e autocompaixão. E em relação ao futuro, saber que não temos o controle, não está em nossas mãos comandar o amanhã. Não existe o passado, porque já passou. Não existe o amanhã, porque ainda não chegou. O que existe é o momento presente. Allan Kardec fala, nas páginas da obra A Gênese, que para Deus o passado e o futuro são o presente. Porque não existe, de fato, o tempo pretérito e o tempo do futuro. Existe o aqui e agora. Isso não é uma visão imediatista. É uma visão de aceitação do tempo presente, que é o nosso grande laboratório, o nosso cadinho para tratarmos os elementos nessa química poderosa e dar à nossa vida um sentido, um propósito, uma dinâmica inteiramente nova. Eu encerro fazendo uma pequena referência a um grande escritor, filósofo, poeta norte-americano que viveu no século XIX, Emerson. Um dia ele fez um texto tomando como referência as rosas. Ele disse assim, Aquelas rosas debaixo da minha janela não fazem referência a rosas anteriores, nem a melhores rosas. São o que são. Existem com Deus hoje. Não há tempo para elas. Há, simplesmente, a rosa. Ela é perfeita em cada momento da sua existência. Antes do broto de folha surgir, sua vida como um todo atuava. Na flor que desabrochou, não há nada a mais. Na raiz sem folhas, nada há de menos. Sua natureza é suficiente e satisfaz a natureza em todos os momentos semelhantes. Não há tempo para ela. Mas o homem adia ou recorda. Não vive no presente. Mas, com olhos revertidos no tempo, lamenta o passado. Ou, sem dar atenção às riquezas que o cercam, fica na ponta dos pés para prever o futuro. Não pode ser feliz e forte, enquanto não viver também com a natureza no presente, acima do tempo. É para refletirmos, querido amigo que nos ouve. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens. 219-8815-1965 Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.